Há 25 anos, nós reunimos essa ideia da internet para fazer com que tenhamos uma internet aberta. Há 25 anos e muito tempo depois, a internet já está funcionando, tínhamos o e-mail, tínhamos login remoto, mas não tínhamos uma web, não tínhamos sites, nem páginas, nem links. Eu inventei, então, a World Wide Web e, à medida que o projeto cresceu, eu ia precisando de colaboradores. Então, eu inventei diferentes ferramentas, mas precisávamos de especificações, precisávamos de uma comunidade técnica grande e uma força de trabalho, também o consórcio World Wide Web, o grupo de padrões técnicos multissetoriais que cria os padrões para a web, que têm uma missão de liderar a web para todo o seu potencial. Então, o W3C, com todos os parceiros técnicos, com o ECB-69, e tudo isso foi crucial, e é isso, como tudo isso funcionou, e eu espero que todos concordem com que todos temos feito um trabalho razoável, e se eu observo para trás os 25 anos da web, eu vejo que foi muito impressionante, incrível, e que realizamos. Agora percebemos que agora devemos observar esse projeto como algo muito crucial. essas organizações que acreditam em padrões abertos nesse formato multissetorial na web, isso significa algo aberto, um padrão aberto para expressar a visão da maneira em que isso deve ser desenvolvimento, numa discussão aberta, com documentos bem disponíveis na web e com companhias comprometidas com isso. O W3C, especificamente, está comprometido com isso e não vai cobrar regalias disso. Então, vamos manter isso aberto, livre e grátis. É muito importante. A web cresceu. Além das fronteiras, aqui tivemos a internet, quando eu me conecto, eu conecto um computador com o outro, nenhum dos programas tinha consciência de saber de que país vinha cada um desses computadores. A internet, aqui, não tem fronteiras, não tem nações, não é um entorno nacional, está crescendo, está crescendo além das nações. Então, se houve, formalmente, uma conexão entre o governo dos Estados Unidos e a maneira em que são atribuídos nomes e números, e eu estou muito contente que o governo dos Estados Unidos tenha aceito liberar essa supervisão, e isso ainda está um pouco demorado, mas é muito importante, um passo muito importante. E é um passo importante porque a ICANN deve servir e deve servir toda a internet pública do mundo e, portanto, deve ser um órgão público e global. Então, isso significa, é fácil dizer isso para o interesse público, mas, para mim, a ICANN significa que as decisões tomadas sobre os mínimos de nível superior e outros de como gastar o dinheiro... Bom, observando isso, não importa as pessoas que estão envolvidas nisso, mas pensemos no processo como um todo. O que é melhor para a humanidade como um todo e isso deve guiar cada decisão da ICANN. E, obviamente, uma das coisas que a ICANN faz é justamente que tem os fundos para dedicar a isso, para apoiar as parcerias e a tecnologia da web também, a padronização também, a padronização também, a internacionalização da tecnologia ou acessibilidade para pessoas com deficiências também. E, claro, também, tudo isso são itens muito importantes na agenda que devemos pensar em apoiar. E, desde ser a internet, um empoderamento capaz, que está baseado nas pessoas, inicialmente, isso surgiu da comunidade técnica, do setor acadêmico, mas, mais recentemente, também do setor privado, civil, governos. E precisamos, então, que os governos da internet permitam que cada comunidade contribua com suas fortalezas particulares nessa. Há cinco anos, há pouco, nós sabíamos que cada coisa que nós fazíamos ia aumentando essa lacuna digital. Cada vez mais nesse ponto, começamos a uma refundação, vocês já ouviram sobre isso, o World Wide Web, a fundação World Wide Web. Uma fundação que chega a 60% da população do mundo que não tem internet, mas também para aqueles que têm internet, é realmente a web que nós desejamos. A web, agora, então, é um serviço público essencial e deve ser observado como tal. No pensamento tradicional, sobre os direitos humanos, é aplicado à internet, tudo isso é aplicado pela internet, mas há novas coisas que são cada vez mais importantes no contexto da internet, como a neutralidade, que mantém a rede livre de discriminação comercial ou política. É uma explosão que houve com a web nos últimos 25 anos e que só aconteceu porque essa rede foi neutral e é neutral. É realmente o sentido e possibilidade inovador para entendermos entre nós e viver em paz e viver através dessa rede aberta. Então, obrigado a todos aqui que sempre foram os defensores em cada fórum para termos uma internet livre e aberta. Então, esse sentido de entusiasmo que todos nós temos também nos faz responsáveis com manter a internet neutral para o futuro. E também a liberdade de expressão é crucial, mas isso deve acontecer na rede, sempre pensando na privacidade. Como disse a senhora presidente antes, e como já foi dito hoje, e eu concordo que muitas pessoas estão muito preocupadas com a custódia e a supervisão que sentem que essa é uma questão imediata, que vai acontecer na internet e é uma ameaça imediata para a internet. E não vemos ainda que isso aconteça, esse sentido insidioso. É bom estar de novo aqui no Brasil, não apenas porque o Brasil é um país maravilhoso, mas também porque tem um sentido vibrante das oportunidades na internet, mas também porque por esse dia especial de hoje, ontem também com o Marco Civil, que foi votado e que é um exemplo fantástico de como os governos podem ter um papel positivo para manter os direitos da internet, mas também os europeus estão celebrando a proteção de parte do Parlamento Europeu, a votação de uma lei de proteção dos usuários na web. Então, eu sugiro aqui, eu digo que estamos fazendo progressos, isso é maravilhoso, e temos ainda um caminho enorme pela frente. E isso depende de vocês, isso é aceito universalmente, e a web cada vez é mais interessante, com toda essa tecnologia nova, com a web imóvel, e mais 60% da população do mundo não pode utilizar isso. E a medida que a web dá as pessoas mais poder, informativa e coletiva, também há muitas forças que estão tentando abusar da web, os cidadãos que utilizam a web. Então, a web que nós vamos ter nos próximos 25 anos tem um papel claro, mas isso depende de todos nós, inteiramente decidir o que nós queremos para que essa web, para que a internet e esse mundo do futuro sejam livres. E não apenas as pessoas que estão aqui nessa sala e nos hubs também, que estão ouvindo isso, mas as pessoas do mundo inteiro também, que devem ir e pensar o que nós queremos e definir algum tipo de carta magna, de constituição para a internet mundial. É por isso que eu peço que os países no mundo inteiro que sigam o exemplo do Brasil, com leis positivas que protejam e expandam o direito dos usuários para eles terem uma utilização livre e aberta da internet. Muito obrigada.